Pintou essa coisa de você entrar nos temas de novela. Então, quando surgiu o primeiro tema de novela, foi uma linda coincidência. Eu recebi uma ligação do Máriozinho Rocha, na verdade a minha gravadora, e depois do Máriozinho, porque quando começaram a escolher música para a novela América, que era a novela da Gloria, o Mário Pérez com o Jaime, o Máriozinho começou a forçar tudo o que tinha, de sertanejo, de country, de tudo o que ele tinha de arquivo. E aí veio o meu primeiro CD, que foi um CD que eu lancei, eu tinha 17 anos. Quando a América foi ao ar, eu tinha 20 para 21. E aí o Máriozinho apresentou essa música para o Jaime numa reunião. E eu tinha conhecido o Jaime, a gente vinha se falando por telefone, mas a gente ainda não estava namorando. E aí ele falou assim, você não vai acreditar o que surgiu hoje na reunião, uma música sua. E a Gloria gostou, e eu gostei da música também. Falei, mas que música? Eu com uma voz de adolescente, porque foi o meu primeiro CD. Aí eu lembro que quando, ah, o Máriozinho deve te ligar, o agravador e tal, e aí quando o Máriozinho me ligou, eu falava, Máriozinho, pelo amor de Deus, deixa eu pelo menos refazer a voz, porque a minha voz hoje é outra, eu estou diferente, eu já sou quase uma mulher, eu tinha uma voz de criança, de menina. Não, vai assim mesmo. E ali foi O Louco e a Paixão, que foi o primeiro tema de novela em América. Ah, foi em América. Então, Páginas da Vida foi depois. Foi depois, foi depois. Aí a Gloria me convidou, o Jaime já tinha saído da novela, a Gloria me convidou para participar da novela, eu cantei no rodeio, no trio, tem imagens no YouTube até hoje, com todo o elenco ali. Então, foi uma linda coincidência mesmo. E aí, a partir disso, eu fui, sim, fazendo amizades, e eu sempre fui muito descarada, eu mandava diretamente mesmo. Eu cheguei a mandar música para o Maneco. Você falou descarada, e eu estava pensando aqui, humilde, porque tudo que você estava descrevendo aí mostra uma humildade, e que talvez isso encante essas pessoas poderosas, que de repente falam assim, nossa, essa moça está afim de trabalho. Eu sempre corri atrás, Leandro, você sabe, eu sempre fui... Isso veio um pouco da minha mãe, dos meus pais, mas mais da minha mãe, que é uma paraibana arretada, ela falou assim, não, você já tem, corra atrás. Então, eu sempre corri atrás das minhas coisas. E aí, eu comecei a ter uma preocupação, na época, por eu estar me relacionando com o Jaime, das pessoas acharem que eu não precisava trabalhar. E aí, eu corri pra caramba, sabe? Eu batia mesmo na porta e falava, pô, escuta aí, eu lembro que quando eu mandei o Só Vejo Você, que é uma composição do Thiago Gimenez e minha, pro Maneco, o Jaime virou pra mim e falou assim, essa música não tem nada a ver. Eu acho que você tinha que regravar alguma coisa. Eu falei, não, não quero regravar mais nada. Eu já tinha tido um tema que foi uma regravação do Tim Maia, que o Maneco colocou pra Lilia Cabral, e era uma música que mexia muito comigo, porque eu gravei em homenagem a um tio meu, que foi assassinado. Então, pra mim, foi muito difícil divulgar essa música. Eu sempre me emocionava muito pra cantar, e o Maneco falou, se vira, ficou linda, você cantou com lágrima na voz, com emoção, e eu quero essa música. E aí, após o Gostava Tanto, eu falei, eu acho que chegou o momento de eu vir com alguma coisa inédita. E aí, eu apresentei o Só Vejo Você, e o Jaime falou, você é termosa, essa música não tem nada a ver. Eu falei, essa música tem a ver. E aí, eu recebi, mandei por e-mail, e recebi o e-mail do Maneco, falando que já estava escrevendo pra personagem da Giovanna Antonelli, ouvindo a minha música. Eu chorava, falava, sério. Então, eu sempre fui meio ousada, assim, nas minhas coisas. E eu acho que a gente tem que ter atitude. Com certeza. Eu acredito muito em Deus. Sempre digo que Deus foi meu primeiro empresário, mas Deus faz a parte dele, a gente faz a nossa. Agora, a gente está falando muito de profissão, e a gente viu aí a Maísa, linda, né? Como é a Ternyamara, mãe? Então, eu sou muito amiga da minha filha, muito. A gente brinca, eu falo que ela é minha parceirinha de todas as horas. Eu sou muito carinhosa, mas eu sou linha dura, porque a Maísa, ela é a primeira neta, a primeira sobrinha, né, dos meus irmãos. E o Jaime, após alguns anos, já mais velho, ter uma filha, ele também chama a atenção, mas ele alivia mais, entendeu? Então, essa função ficou pra mim. Aí ela fala, quando as pessoas falam, minha mãe é brava, mas não é. Eu acho que a educação que eu tive era essa, de ter limites, de ter o respeito, dela entender o quão é o mundo aí fora, de ter empatia com as pessoas, de valorizar o que ela tem, de ser grata. Então, eu pego muito no pé, sabe, Bel? E eu passei muitas dificuldades, assim, que a Maísa, né, graças a Deus, não passou. Então, eu faço ela entender e valorizar, e também, a gente sempre teve os momentos de dizer o não pra que ela aprenda a ouvir o não. Ela falou, mas por que você quer dizer não, se isso pode? Eu falei, porque você precisa aprender a ouvir não. Achei importante os não na vida. É verdade. Os não a gente já tem, né? É. Aprender, a mãe ajuda a gente a ter. Agora, você estava morando na Flórida, por que você foi pra lá e por que você voltou agora pro Brasil? Nossa, foi uma loucura. Eu brinco, eu falo que se eu não enlouqueci nessa fase da vida, eu não enlouqueço nunca mais. Eu fui, após a minha separação, fiquei dez meses no Rio, já separada, e eu resolvi ir, porque os meus irmãos já estavam morando lá, e eu tinha o sonho de passar um tempo pra eu estudar o inglês. O irmão dela, que até hoje eu não aprendi direito. Não, o irmão que ela tá falando é o Rafael Almeida, que foi galã de várias novelas. E a Roberta Almeida, é. A Roberta, minha sobrinha nasceu lá na Flórida, a Maria, né? E aí eles já estavam lá uns quatro, cinco anos. O Rafael morou em Los Angeles, depois foi pra Flórida. E a Maísa tinha uma vontade também. Mãe, por que a gente não vai morar e tal? E aí eu falei, quer saber, eu vou dar uma pausa, eu vou estudar, vou ficar perto dos meus irmãos, porque a separação, ela é turbulenta. Não adianta a gente dizer assim, não, foi tranquilo. Não, não é tranquilo, não é tranquilo quando se tem que ser. Pra ninguém, é. E naquele momento eu priorizei a Maísa, né? A cabecinha dela. Eu falei, achei que ia ser positivo estar próxima dos meus irmãos, e também ir lá pra estudar, fazer o que eu já tinha vontade de fazer. Fui, fiquei três meses, montei a casa, comecei o meu curso, a Maísa começou a aula. E aí teve o Spring Break, que foi justamente aquela semana sem aula, que nós viemos pra cá pra ela ver o pai e tudo, e eu ver os meus pais. E aí veio a pandemia, nós chegamos no dia 13 de março, e as fronteiras fecharam, minhas coisas ficaram lá. E aí foi uma loucura, porque eu com as minhas coisas lá, a cachorrinha da Maísa lá, o meu curso, tudo parou. Eu fiquei uma semana no Rio, depois fiquei por três meses na fazenda, em Amparo. E lá eu comecei a ver que realmente eu não tinha ainda previsão de quando ia voltar para os Estados Unidos, e eu fui pra Indaiatuba, interior de São Paulo. Fiquei um ano lá, né? Acabei de sair de Indaiatuba, que foi maravilhoso, assim, porque eu amo São Paulo. Os meus trabalhos são todos mais aí por São Paulo. Eu sempre vivi na ponte aérea, mesmo morando no Rio. E Indaiatuba foi um momento muito gostoso, assim. Eu fui morar numa casa, num condomínio gostoso. A Maísa brincava na rua com alguns amigos, mesmo em meia pandemia, você ter essa coisa da natureza, de ter um espaço, né? Não estar num apartamento, porque eu tenho uma criança meio imperativa aqui. Então, foi ótimo, foi ótimo. Mas foi desafiador. Pelo amor de Deus, tô preocupado com a cachorrinha. Ela ficou lá ou veio? Então, foi uma loucura. Ela ficou, o Rafael ficou com ela, e ele se apegou à cachorra, e ele chorava. E você tirar um cachorro dos Estados Unidos, é muito mais difícil do que você levar do Brasil. A questão burocrática era tão grande, os valores absurdos, assim. E eu, aí eu negociei isso com a Maísa, falei, você vai ter uma cachorra lá, quando você for pra casa do tio Fael, e a gente vê uma cachorra aqui, e aí, em setembro do ano passado, veio a Cristal. Eu encontrei a Cristal lá em São Bernardo do Canto, eu gravando o Canto é comigo, saindo uma folga minha, traz uma cachorra pra Maísa, porque ela chorava todos os dias. E a Mel ficou lá na Flórida. Eu queria falar, você teve um outro momento bem atribulado, acho que, da sua vida, quando a Maísa nasceu, não é? Parece que você teve uma depressão pós-parto, não teve? Não, eu não percebia muito, sabia? É muito doido isso, porque eu demorei um pouco a cair a ficha de que era depressão pós-parto. Eu tive um hipotiroidismo gestacional, que eu demorei a diagnosticar, eu tinha dificuldade em perder peso, eu acho que isso já vinha até um pouco antes, porque eu já vinha com uma dificuldade de perder peso antes de eu engravidar. Mas aí, após a gravidez, isso ficou mais evidente, e eu fui me chateando bastante, assim, eu senti bastante. Até que a Leila do vôlei, que é uma grande amiga, foi passear em casa, porque o Luquinhas e a Maísa nasceram quase no mesmo dia. Nós engravidamos bem próximos, eles têm a mesma idade. O Luquinhas é dela, né? É. E a gente se reencontrou no Rally das Famosas, e aí não desgrudamos mais aqui no Rio. E a Leila teve hipotiroidismo gestacional, ela engordou muito mais que eu, e ela foi passear em casa, e ela já estava no peso ideal, e eu não. Então, fazendo dietas e treinando todo dia, ela falou, amiga, você está com algum problema. Vai na minha médica, e eu realmente estava com um problema hormonal, eu tenho ovário policístico e hipotiroidismo, e não sabia. E aí comecei a tratar e melhorei, e aí isso acarretou na depressão pós-parto, assim, que é uma coisa horrorosa, né? É um período horrível, mas eu saio do peito antes do que eu previa, e eu fiquei muito mal, eu achava que minha filha não me queria, porque eu queria amamentar um ano, ela só amamou por sete meses. E aquelas coisas, mãe, mãe é culpa, né? A gente põe metas, a gente quer fazer de um jeito, e aí isso tudo me frustrava bastante. Eu sou aquariana. Ah, aquariana. Aquariana é muito na cabeça, né? É, nossa, sempre pensando no futuro, né? Isso eu estou trabalhando bastante, assim, terapia e tudo, porque a gente está sempre na ânsia do futuro, eu estou agora vivendo um dia por vez, pós-pandemia, tenho trabalhado e exercitado muito isso, de viver um dia por vez. Meu coração está ocupado, não tem mais lugar pra ninguém, se eu quiser que eu não quero, eu estou mentindo. Quero te agradecer muito por esse tempo que você teve pra gente, e dizer que... Você mora no meu coração, você sabe. Linda, idem. E olha, eu queria muito que você, assim que passar tudo isso, você viesse aqui ao estúdio, na nossa revista, né? Pra poder cantar com a gente e tal, vai ser maravilhoso, viu? Com o maior prazer, tá? Obrigada pelo carinho. É muito bom, mesmo que de forma virtual, reencontrar amigos, falar do que a gente ama fazer, relembrar histórias, obrigada pelo carinho da tua produção. Obrigada mesmo, hein? Dá um beijinho na Maísa, que fala que ela é uma querida, viu? Nos vemos em breve aí no estúdio, se Deus quiser. Beijo, né? Tá, amor? Deus te abençoe. Já. Tchau, Alísa. Querendo, querer, e aí, 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 mas por enquanto a gente para por aqui. Ai, que querida, né, Leão? Linda, muito linda, né? Nossa, que linda. Que entrevista bacana, parabéns, viu? Eu quero mandar um beijo pra ela, e agradecer, obrigado, linda. Ela é uma querida mesmo, a Tânia Amara, que eu conheço desde menininha, né? Então, foi muito legal poder... E multitalentosa, né? Nossa, demais, uma voz lindíssima. Tânia, obrigada, viu? Obrigada aí pela sua entrevista. Vou deixar aqui o contato do Instagram pra você que quer começar a seguir, quer fazer contato. Tânia Mara Cantora, você vai lá no Instagram e coloca arroba Tânia Mara Oficial, arroba Tânia Mara Oficial. Sempre um presente essas entrevistas que você traz nos feriados, né? Cheio de novidades, ela tá na carreira, né? Que legal, projetos aí, né? É isso aí. Pós-pandemia.